Não me digas que o governo está na quarta-feira, mas o governo está na quarta-feira. Agora, o governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O processo foi na quarta-feira, e o lançamento foi na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira. O governo está na quarta-feira, e o governo está na quarta-feira.